Em Pato Branco, o mosteiro foi fundado há 40 anos por Madre Verônica, que faleceu recentemente, aos 87 anos, vítima de Covid-19. A Ordem comemora no mundo os 300 anos de sua fundação da congregação masculina e 250 anos dos mosteiros femininos. Padre Jefferson e Padre Marcelo estiveram em Pato Branco para a celebração da Missa em Ação de Graças, que abriu oficialmente o ano jubilar. Nós vivemos num mundo um tanto caótico, um tanto... onde nós temos que ter o imediatismo. Tudo é o mundo imediatismo. E de repente nós atravessamos os muros de um mosteiro e encontramos pessoas reclusas neste mundo interno, onde é possível mostrar a nós vivermos um outro estilo de vida. É possível aqui rezarmos, é possível aqui esquecermos do imediatismo, das coisas do pra agora e vivermos em prol das coisas do futuro. Mas que futuro? O céu. Frei Osvaldo, da paróquia São Pedro Apóstolo, também participou da celebração e lembrou o privilégio de Pato Branco por ter um dos três mosteiros passionistas do Brasil no município. Cada ordem tem o seu papel neste mundo. Cada ordem é um presente de Deus para o nosso mundo. Eu nem conhecia bem direito a ordem dos passionistas, mas já sabia muito bem que existiam, mas não tinha conhecimento mais profundo. Agora poder conhecer melhor é uma grande bênção. Eu estou um fã, sou franciscano, com muito prazer, mas esta ordem para mim também vai ficar bem gravada aqui dentro do coração. Os 250 anos da ordem e os 40 anos da presença do mosteiro aqui em Pato Branco são muito comemorados pela comunidade. Pessoas que vêm aqui buscar a palavra de Deus, encontram no sorriso e no acolhimento fraternal das monjas, um momento especial de oração. Pessoas como Ricardo Beleick participam diariamente da Santa Missa celebrada no mosteiro às 17 horas de segunda à sexta. Confirmam que o lugar tem uma atmosfera diferente no ar. A gente percebe que tem mais piedade, sobretudo pela presença das monjas, e que acaba sempre gerando um pouco mais de devoção, sobretudo antes das celebrações, que sempre é rezado o terço, né? Então isso acaba trazendo mais piedade, mais compunção do coração para que você participe melhor da celebração. O sorriso largo no rosto das quatro monjas do mosteiro em Pato Branco, Irmã Yara, Irmã Francisca, Irmã Inês e Irmã Marlene, é fonte de paz e amor para todos que visitam o mosteiro. As monjas entregam sua vida para a clausura e oração pelos povos do mundo. Irmã Inês, lembrou alguns dos aspectos da importância da vida monástica hoje. Para nós, passionistas, essa oração, essa contemplação, ela parte da fonte do próprio Cristo crucificado. E esse coração orante, essa missão, esse munos, ele nos é confiado pela Santa Igreja quando nós fazemos a profissão. Então a monja não vem para o mosteiro, para a clausura, como diz o provérbio profular, para fugir da raia. É muito pelo contrário. Ela vem para uma solidão, para o silêncio, para a contemplação, para servir a Deus, a Igreja, a humanidade, através da entrega total realizada nessa contemplação. Nós que estamos fora achamos o seguinte, são loucas, estão trancadas, mas na verdade experienciam a loucura do amor de Deus. Não é a loucura nossa, humana do mundo externo, mas é a loucura de experienciar cá na terra, já um pedaço do céu. Não é a loucura da terra, já um pedaço do céu. Não é a loucura da terra, já um pedaço do céu. Não é o pedaço do céu. Não é a loucura da terra, já um pedaço do céu.